Sabe aquele serviço de compartilhamento de bikes e patinetes aqui em Maringá? Nós já mostramos como que estava aquela expectativa, o Índio Maringá chegou a fazer um teste, teve até confusão já com a utilização dos equipamentos, mas depois do período de teste, agora começou a funcionar pra valer e a Alexa Marques foi conferir, vamos ver. Nesta quarta-feira aconteceu o lançamento oficial do Estação Ingá, um projeto de compartilhamento de bicicletas e patinetes elétricos que você vai poder utilizar não somente para lazer, mas também para ir ao trabalho, por exemplo. Nós pensamos realmente no bem-estar da população, mas também pensamos em uma forma de diminuir o número de carros na rua e também promover a diminuição de poluição na nossa cidade. Pensamos nas pessoas que podem fazer o transporte tanto para lazer, recriação, mas também para ir ao trabalho, para ir para a escola, para ir para uma faculdade. As bicicletas em Maringá correspondem a 6% dos deslocamentos, enquanto a média nacional das cidades com a população semelhante é de 3%. Na cidade, são 45 quilômetros de ciclovia para a população usufruir ainda mais. Vamos ter gratuito a bicicleta, podendo andar, chegar nos lugares, é muito bom. E é bom que não vai transpirar muito, né, porque não faz muito esforço. Além de não fazer muito esforço, colabora também com a sustentabilidade da nossa cidade, a mobilidade urbana e traz diversos benefícios, tanto para quem usa o trânsito, quanto para quem usa os equipamentos. E também para o turismo da cidade, quer ver o que vai chegar chegando? Olha lá. Eu acho que é um pouquinho difícil no começo. Ai, meu Deus do céu, vai me atropelar? Mas depois, é até legal que a gente mostre para o pessoal, né? No começo pode até parecer difícil, mas depois pega o jeito, né, Fê? Super fácil, super fácil, super prático e super importante, não só para a mobilidade urbana, né, de Maringá, mas também para esse incentivo do turismo. Para utilizar, basta baixar o aplicativo Adventure e Mob e seguir o passo a passo. No app, você também encontra as localidades de todas as 12 estações espalhadas por toda a cidade, com 120 bikes e 100 patinetes no total. A bicicleta você pode utilizar de forma totalmente gratuita. O patinete tem o custo de R$ 3,50 para liberação, R$ 0,35 por minuto de segunda a sexta e R$ 0,50 aos finais de semana e feriados. No aplicativo, você vai ter um QR Code para escanear, né, na sua câmera. Aí você vai vir aqui na bicicleta, aqui atrás, ó, e vai acessar esse QR Code. Esse aqui eu já acessei para mostrar para vocês. E aí ele já vai liberar a sua bike. Depois disso, é sair andando. Simples, fácil, rápido e saudável. E quando você finalizar os seus afazeres, é só devolver em uma das estações espalhadas por Maringá.